Olá, meu nome é Alexandre Amaro, eu estou aqui para convidar vocês para o lançamento do meu livro Construir sobre Ruínas, Leitura e Escrita em Ambientes de Privação de Liberdade, que foi editado pela Editora Autêntica e que vai ser lançado dia 1º de julho na Quixote Livraria, na Savasse, em Belo Horizonte, às 11 horas. Esse livro é fruto de uma pesquisa, de uma investigação de doutorado que eu realizei entre os anos de 2017 e 2021, no pós-link do CFET-MG. Eu tive a oportunidade, durante esse processo, de ser voluntário num projeto de remissão pela leitura dentro dos presídios, organizado pelo Servas-MG durante os anos do governo Pimentel. E esse projeto, chamado Rodas de Leitura, ele contemplou 11 presídios da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estar em contato com os apenados do presídio de Caeté e de Sete Lagoas. E foi lá que eu dei início a essa pesquisa, investigando a importância do livro e da leitura nesses ambientes. Com a pandemia, com a situação de impossibilidade de retornar a esses espaços, eu acabei criando um capítulo, investigando a experiência de escritores que estiveram presos, como Tomás Gonzaga, Graciliano Ramos, o Alissa Lomão e a dupla Dexter e a Afroex. Eu analisei, portanto, escritores, rappers, e pude observar também apenados que passaram a escrever a partir da experiência carcerária, como o caso de Luiz Alberto Mendes. Portanto, esse livro é o resultado de uma investigação a respeito de leitura e escrita em ambientes de privação de liberdade. O lançamento, portanto, será no dia 1º de julho, na Quixote Livraria, às 11 horas. Todo mundo convidado. Espero vocês lá.